E aí galera, beleza? Bem no canal e bom, já vai deixando aquele like pra fortalecer e se você não é inscrito inscreva-se e ativa o sininho. Tô aqui por vida real como o mais brabo desse Brasil, mano. Fiquei um tempo sem postar vídeo, mas agora nós vamos voltar mais pesado que nunca, tá ligado, mano? Uma meta aí de 100 likes pra sair o próximo episódio. Tamo junto e é nóis. Valeu, fiquem com o vídeo. Fui! Caramba, mano, que esse frio aqui não dá nem pra entrar na piscina, tio. Cê é louco, tá congelando tudo, mano. Que hora que é já, mano? Nossa, quase é meio-dia. Vamos pegar e vamos colar lá pra oficina que hoje nós nem vamos com o nosso carro, mano. Nem vamos com ele, tio. O cliente deixou um carro pra nós aqui, velho. Nós vai ter que modificar esse carro, mano. Ele quer colocar os para-choques Portline, tá ligado? Deixar ele esportivo. Ele já é meio esportivo assim, mano. Tem que colocar o orofólio ali em cima ali, o para-choque ali, pá. Dá uma rebaixada nele. Aí vai ficar top. Vamos entrar aqui e vamos pra lá, tio. Vamos pra lá que o bagulho tá como. Vamos nessa, tio. Vamos de boinha com o carro, né? O carro não é nosso. Temos que andar na tranquilidade. Essa cidade aqui tem uns buracos, mano. O caminhoneiro aí, vamos respeitar, né, cara? Vamos andar de boinha. Nossa, podia ter podado ele pela direita, mano. Mas aí ia ser infração total, mano. Ia ser infração total, tio. Bom, vamos ir de boa atrás dele aqui. Sossegadinho. Sem nada pra incomodar. Agora eu vou. Parar nesse sinal aqui, porque... Os caras colocaram uma câmera, velho. Começaram a colocar a câmera agora nos semáforos, velho. Nossa, esse carro aqui é muito bonito, cara, por dentro. Vai, 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 tiozão. Tá dormindo, velho? Pelo amor de Deus, esses caras aí, velho. Esses caras... Eu vou contar pra vocês. Olha o outro que tá parado aí também. Nossa, tem uns buracos feios, hein, mano? Ele já tá no modo esporte, mano. Nós vamos colocar os para-choques, velho. E nós vamos sair pro rolê, mano. Nossa, essa paratinha. Tá do roido, mano. Vamos ver o... Vamos com o do motor dele. Caraca, o bagulho tá forte, hein, mano. Só falta instalar o turbão. Aí sim. E vamos de boa. Nossa, o clima tá muito ruim, mano. Hoje que tá inverno, velho. Começou o frio, mano. O clima ficou como? Ô, brabo. Central multimídia. Mano, cê é louco. Isso aqui é o carro do ano, tio. Isso aqui é o carro do ano. Cê tá maluco, mano. Vamos esperar ali, né? Sinalzinho abrir. Isso aqui tá fechado ainda pra nós. Nossa, abriu pros caras lá ainda, mano. Cê tá doido, mano. Olha a tiazinha, mano. E moral, deu pra nós. Vou passar esse maluco pra chegar aqui na oficina, mano. Tem que esperar esse caminhão passar pra mim poder entrar, mano. Tá maluco. Mano, e hoje eu tô sem nenhum carro aqui, velho. Nem a Lamborghini não tá aí, mano. Os caras vieram buscar ela. É, mano. Esses caras vieram buscar ela, tio. Só que o problema é que eu vou ter que ir lá buscar, velho. Esses para-choques, mano. Nossa, mas é muito bonito esse carro, hein, mano. Olha só. Branco ainda, tio. Como é que é? O N? Veloster N. Topzera, hein. Topzera. Deixa eu ver, mano. Vou ter que ir lá buscar, mano. Deixa eu ver onde é que eu posso ir buscar eles. Que é o seguinte, eu tenho dois amigos meus que vendem isso daí pra cá. Acho que eu vou lá na do Juninho, mano. Vou lá buscar lá na do Juninho, velho. Então vamos pegar, vamos descer lá no Juninho. Que daí a gente já coloca os para-choques e já estala, mano. Eu vou cortar aqui, mano. Eu não vou lá na frente, não. Esse carro tem uma puxada muito. Você é louco, mano. O bagulho puxa demais, mano. Vamos esperar o sinal ali abrir. Tranquilão, sossegadão. Já tá no modo Sport ali no painel, velho. Calcule a hora que o bagulho fica top mesmo, mano. Eu quero só ver, mano. Abriu. Silicanta muito o pneu, velho. Agora eu não lembro se é aqui que vai pro Juninho ou é na outra. Acho que é na outra, ali na frente, mano. Ou é aqui. Acho que é aqui mesmo. Não, não, não. É aqui não. O que eu tô fazendo? Tá maluco, tio? Já tava entrando. É aqui, é aqui sim. É aqui mesmo. Aqui na frente. Olha só o rouco desse louco ali na frente. Escuta isso. Meu Deus. Acho que o Juninho vai ter, hein. Vou encostar o carro de ré ali já. Deixa eu deixar aqui por enquanto, mano. Deixa eu ver se ele tá ali, velho. Você é louco. Caramba, acabei de instalar tudo, mano. Olha como é que ficou o para-choque, velho. Coloquei aquele outro embaixo das portas aqui. E o para-choque traseiro. E como? Olha o escape. Como que tá, mano. Tá diretão, mano. O aerofole também aqui, ó. Esportivo, mano. E anoitecido. Tá anoitecendo, mano. Vamos embora pro rolê agora, tio. Vamos dar uma esticada com esse brinquedo na BR. Não, escuta isso aqui. Meu Deus do céu. Vamos ir lá na BR. Dar uma esticada com esse brinquedo aqui. Porque senão nem graça tem, né, mano. Nem vou parar nesse sinal aqui. Vou dar direto e acelerar, filho. Você tá maluco, mano. Ficou muito forte, tio. Vou pegar pra cá e vou sair lá na frente, mano. Vou acelerar agora, hein, tio. Só isso aqui, mano. Meu Deus do céu, mano. Ficou muito forte, tio. Nossa senhora. Você é louco turbão ainda? E isso, mano. Vamos entrar pra cá. Tem que esperar aqui. Agora que tem o tiozão, mano. Bora, tiozão. Nossa, mano. Ia ser mancado, mas eu vou. Pelo amor de Deus, mano. O tiozão aí tá anoiado. O último maluco ali. Já vamos cortar ele e partiu, mano. Partiu. Já vamos parar naquele posto aqui e abastecer, mano. Ele não vai voltando pra lá, mano. Não, vamos fazer o retorno aqui, eu acho. Tá com o tanque quase cheio. Vou fazer o retorno aqui mesmo. Vamos fazer o retorno por aqui e partir, mano. Só vai, hein, mano. Partiu. Acelerar isso aqui, mano. Nossa, mano. Ele tem uma puxada muito forte, mano. O freio dele é bom, hein, mano. O freio dele é bom. Caralho, parece que a gente tá de moto, tio. Segura a nós, mano. Tamo naquele pique, velho. Ai, tiozão da saveira. Não vai, mano. E tem um cara aqui do meu lado, mano. E agora? Cortei. Segura a nós, mano. Só vai. Acelera, tio. Você tá maluco, mano. Fila dos caras tá demorada, mano. Não anda, mano. Aqui já vai parar também. Deixa eu dar uma olhada pro lado. Não vem ninguém. Eu vou cortar aqui, ó. Vou cortar. Vou cortar. Cortei. Já era, meu irmão. Piloto, mano. Só acelera agora, hein, mano. Nossa senhora, mano. Tem uma topada embaixo ali bonita, hein, mano. Será que vai dar o top speed? Nossa senhora. Agora eu passei que nem um... Cê tá maluco, mano. Chega, chega, chega. Vambora. Vamos levar esse carro pro cliente ali no aeroporto, mano. Ih, deu pra bola, tio. Ficou do jeito que ele queria, mano. Se ele queria voar com o carro devido a um avião, ficou, mano. Ficou naquele naipe, velho. Cê tá maluco, mano. Ficou muito forte o carro, mano. Vamos por aqui, por cima. Eita, ô tiozão. Tá maluco, mano? Caraca, mano. Será que estragou o carro, mano? Nossa, mano. Ô! Sem noção. Acho que não, mano. Sei lá, velho. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Meu Deus, esses caras, velho. Caraca, deu uma pegada embaixo bonita ali, mano. Vamos voltar lá, mano. Na oficina, eu quero ver se estragou esse carro aqui, mano. Aí, não deu nem pra me cortar, velho. Se tu não quer deixar a minha passada, vai passar por ali, mano. Cê tá mentiozão. Esses caras, mano, por que não deixa passar, né, velho? Tá vendo que a gente tá com pressa e fica encebando aí, mano. Cê tá maluco, mano. Ficou muito forte esse carro aqui. Ficou lindo, cara. Ficou lindo mesmo. Ficou um carro muito bonito, mano. Cê tá maluco, tio. Agora eu tô indo mais de bo... Ô, meu Deus do céu. Esses caras que vêm sem dar seta, mano. Vou cortar esse maluco pra ele aprender, mano. Estamos chegando na oficina já. Vou fazer o retorno aqui, ó. Passa, tiozão. Valeu. Vou chegar aqui na oficina aqui. E ver se estragou, mano. Cê tá maluco, tio. Deixa eu ver. Não, não. Estragou nada, não. Bora, bora. Cê tá doido, mano. Vou ligar pro cliente e falar que vou levar só amanhã, mano. Curti muito esse carro, velho.